OBSERVEM Aleluia, Deus é soberano e absoluto em tudo que Ele faz Deus tem o poder para resolver sua vida, sua situação, glória a Deus Bom dia amados Inscrevam-se aqui no canal Compartilhe esta mensagem e esta oração da manhã para todas as pessoas que você ama Pastora Joçanete, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus Bom dia, bom dia, que Deus abençoe grandemente E que esse dia esteja na mão do nosso Senhor Jesus Que nós viemos estar no caminho certo, que é viver para Cristo Bom dia, bom dia Bom dia, povo de Deus Nós vamos trazer uma mensagem depois dessa oração aqui Vamos orar agora E a nossa oração é para dizer assim Paizinho querido, Deus amado Sim, meu Pai Nós sabemos Da grandiosidade do Teu poder Sim, meu Jesus A Tua palavra diz, Deus, que não é impossível para Ti Que Tu és o Deus que realiza aquilo que Ele apraz Sim, meu Pai E nesta oração nós queremos pedir a Tua provisão A Tua providência, a Tua presença, Deus Na vida dos Teus filhos e filhas, Pai Sim, meu Senhor Quantos estão aí preocupados com situações as mais diversas Sim, meu Pai Mas todos sabem Que Tu tens o poder para resolver Porque Deus, o Senhor é soberano Sobre todas as coisas Reina sobre tudo Sim, meu Pai E não há nada impossível, Senhor, diante de Ti Sim Por isso, meu Pai, abençoa todos Abençoa Poderosamente no nome de Jesus Cristo É o nosso pedido E a nossa oração É em prol de todos De todos que nos acompanham De todos que estão conosco, Pai Sim, meu Pai Abençoa a todos, Paisinho No nome de Jesus Amém Amém Amém, meus amados Falar que você sabe que Deus é soberano Não precisa, você sabe Todo mundo sabe Do tamanho do poder de Deus Do que Ele é capaz Dos feitos de Deus Das maravilhas Que Deus realiza E nós vamos aqui Ler a palavra de Deus Porque Deus tem soberania Sobre tudo que existe Soberania está sobre Ele é o grande Rei Que governa com justiça Com amor Quando Deus é o Rei Dos nossos corações Das nossas vidas Tudo é guiado por Ele E isso para o nosso bem E aqueles que se rebelam Contra Deus São rejeitados por Deus Foi Deus que estabeleceu A necessidade De haver governos Os soberanos Que governam este mundo Estão abaixo dele Verdade Não há ninguém no mundo Acima de Deus A palavra de Deus Diz que Deus dá O que Ele quer Então pronto De ter o nome Capítulo 10 Versículo 17 Pois o Senhor Seu Deus É o Deus dos deuses E o soberano dos soberanos O grande Deus Poderoso E temível Que não age com parcialidade Nem aceita suborno Eita glória Aleluia Não aceita suborno Não aceita oração contrária É, Pai Não adianta ninguém Tentar mudar os pensamentos De Deus Porque quem é que vai Entrar no coração de Deus Ou na presença dele Para mudar A palavra diz que Agindo Deus Quem impedirá Ninguém impede, né? Ninguém consegue mudar Os conceitos de Deus A seu respeito Verdade Quem é que muda? Olha aí Daniel capítulo 7 Versículo 27 Então a soberania O poder E a grandeza Dos reinos Que há debaixo De todo O céu Será entregue Nas mãos Dos santos O povo Do Altíssimo O reino dele Será um reino eterno E de todos Os governantes O darão E lhe obedecerão Aleluia Todos os governantes Você viu a palavra Dizendo que Diante de Deus Todo joelho Se dobrará Todo joelho Não existe Ninguém Que diga O que Deus Deve fazer Verdade É amor Que ensine a Deus O que Ele vai fazer É verdade Às vezes você se preocupa Em pensar Que eu não mereço Isso de Deus Será que Deus Vai fazer Será que eu sou digno? Digno De receber O amor de Deus De receber O cumprimento Das promessas Nenhum de nós Somos Mas Ele nos ama Mesmo assim Reconhece As nossas fraquezas Aleluia E Ele quer Nos abençoar E acabou-se A opinião Dos outros A seu respeito De Deus Não é nada Porque quem te conhece Quem te justifica Quem sonda Do seu coração É Ele Salmo 135 Versículo 5 Na verdade Sei que o Senhor É grande Que o nosso soberano É maior Do que todos os dias Aleluia Ele é maior Do que tudo Não há nada Maior do que Deus Nada Nem ninguém Não existe Ninguém maior Do que Deus Ninguém que possa Fazer nada Para impedir O agir de Deus Na sua vida Vamos ler O que foi Que Paulo escreveu Inspirado pelo Espírito Santo Em 1 Timóteo 6 15 e 16 A qual Deus Fará-se cumprir No devido tempo Ele é bendito E único Soberano O Rei dos Reis E Senhor Dos Senhores O único Que é imortal E habita Em luz Inacessível A quem ninguém Viu Nem pôde ver A Ele A Ele Seja honra Poder Para sempre Para sempre Aleluia Poder Absoluto De Deus Para sempre Aleluia Eita glória Esse Deus Com toda essa Grandeza Com toda essa Soberania Ele é o nosso Deus Aleluia A Bíblia diz Que Ele é o nosso Pai A Bíblia diz Que Ele nos ama A Bíblia diz Que Ele nos adotou Como filhos Sendo Jesus O primogênito Aleluia Você sabe o que é isso? Isso é algo Extraordinário Ser filho E filha De Deus Amado por Ele Olha que glória 1 Timóteo 6 15 e 16 Ele é o bendito E o único Soberano O único O Rei dos Reis E Senhor dos Senhores O único Que é imortal E habita em luz Inacessível A quem ninguém viu Nem pode ver A Ele seja honra Poder Para sempre Repetimos Essa passagem bíblica Para que você entenda Que Ele é Aquele Deus Que é inacessível Para os que não tem Ele Mas para nós O véu do templo Foi rasgado E nós temos Livre acesso Ao seu trono de glória É o Deus de ontem De hoje De sempre E eternamente Olha aqui amor O que é que diz O Salmo 47, 9 Os soberanos Das nações Se juntam Ao povo Do Deus E Abraão Pois os governantes Da terra Pertencem a Deus Ele é soberamente Exaltado Soberanamente Exaltado A palavra está dizendo Que não existe Nenhum governante Na terra Que não seja governado Que não seja governado Por Ele Ou seja Só fica no governo Quem Ele quer Até o dia que Ele quiser É verdade E não existe autoridade Que não seja Constituída por Ele Que não tenha O aval dele Para poder assumir o poder Então Deus Ele tem um controle De tudo E nos manda Obedecer as autoridades Sermos fiéis Às leis Obedientes Às leis Honrarmos As autoridades Porque não existe Nenhuma Que está lá Sem a permissão Dele A glória Olha o que existe Aqui no Salmo 103 Versículo 19 O Senhor Estabeleceu O Seu trono Nos céus E como rei Domina Sobre tudo O que existe Domina Sobre tudo O que existe É tudo Viu pastor Nós precisamos Entender a soberania De Deus Para descansarmos Nele Para vivermos As nossas vidas Com paz É verdade Se você tem Deus na sua vida Você tem Um soberano na sua vida Você tem tudo É Nós vamos orar agora E nesta oração Nós vamos pedir a Deus As bênçãos dele Para todos Que estão nos acompanhando Para todos Que estão conosco Nós temos que ter Essa concepção De vida Que o nosso Deus É Deus tremendo Aleluia Que ele é o Deus Que faz como ele quer Do jeito que ele quer E nada acontece Fora do Do desejo Do coração dele É verdade Vamos orar Amados Vamos orar Pedindo a Deus Que a poderosa Mão dele Esteja sobre as nossas vidas A nossa oração É para dizer assim Pai Santo Deus amado Soberano Tudo nesta vida Está debaixo Da tua poderosa mão Senhor meu Pai As nossas vidas Assim como Todas as nações Da terra Tudo o que acontece Deus É do teu conhecimento Está debaixo Do teu controle E o Senhor Está no controle De todas as coisas Os homens Podem inventar O que quiserem Mas a palavra Diz Senhor Que não é do homem Ser digno De dirigir O seu destino Mas ao Senhor Pertence aos passos Que cada um dá Então Pai Abençoa teu povo Estendendo a tua mão santa Sobre suas vidas Determinando Que cada um Tenha o Senhor Como o Senhor De suas vidas E que ninguém Consegue sobreviver Sem a tua direção Paisinho Querido Deus amado Nós pedimos A tua benção A cura Para todos Que estão nos acompanhando Para todos Os inscritos No canal Para todos Que servem A ti Senhor Exatamente Por saberem Que tu és O Deus Todo poderoso De toda a terra Então abençoa Deus Cada filho Cada filha Abençoa Cada governante Abençoa Cada pastor Cada obreiro Cada uma Das nossas ovelhinhas Nossas moderadoras Moderadores Estende a tua mão santa Sim Senhor E abençoa todos De uma maneira tremenda Senhor Nossos dizimistas Ofertantes Os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Que sejam todos Abençoados E que recebam Das tuas mãos As bênçãos gloriosas Do céu Que nós possamos Deus nos prostrar Sim meu Pai Diante do teu altar E entregar Em tuas mãos As nossas vidas O nosso coração É Pai Abençoa Pai Tremendamente Cada um dos teus Filhos e filhas Para a glória Do teu santo nome Que nós pedimos E agradecemos Amém Amém amados Queridos A gente se encontra Daqui a pouco No culto do lar Compartilhe Hoje é dia 30 Tá faltando só um dia Para a virada Eita glória É agressiva Amanhã tem culto de gratidão O culto da virada Na pão da vida Começando às nove e meia da noite Às 21 horas e 30 minutos Aí amanhã Do sábado para o domingo O culto da virada E no domingo à noite O culto de santa ceia Primeira santa ceia do ano Nosso coraçãozinho Primeira santa ceia do ano Você vai cear conosco Coraçãozinho apaixonado por Jesus E por vocês Fica na paz Obrigado Deus abençoe Beijo Mas não esqueça De se inscrever no canal Nossas ovelhinhas Janeiro está se aproximando E Jesus continua no barco E no controle de tudo De todas as coisas Amém Fica na paz Deus abençoe Beijo no coração Glória Cantar, cantar Amar, amar